Jesus disse que quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Está lá em João 8, 47. Então, ouvir e receber a palavra é a chave para experimentar e viver a vontade de Deus. Ninguém luta um bom combate da fé sem estar equipado com a palavra. Então, para nós, a Escritura diz, é nos dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Como um filho de Deus, você tem a responsabilidade de crescer espiritualmente e dar frutos. Assim como o corpo humano necessita de alimento físico para crescer, desenvolver-se e manter-se saudável, o cristão precisa se alimentar da palavra de Deus para crescer e manter-se saudável espiritualmente. Caso contrário, não vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. A palavra de Deus diz que nós devemos combater o bom combate da fé. Lá em Timóteo 6, verso 12, a Escritura diz isso. Este é o único combate que você deve lutar, meu irmão. Não fica se envolvendo em discussões, em debates desnecessários, não. O único combate que o crente deve se manter é o combate da fé. Passando disso, está perdendo o seu tempo, meu irmão. Se você está em algum outro combate, você está na luta errada. As batalhas da vida, bem como as batalhas espirituais, devem ser combatidas com o quê? Com a armadura de Deus. É por isso que tem crente por aí, caindo, caindo, caindo sempre. Por quê? Porque não está revestido da armadura de Deus. Deus deu ao cristão grande autoridade. Cada um dos irmãos tem essa autoridade sobre a sua vida. Mas para você exercer essa autoridade, você precisa estar equipado. Glórias a Deus. O poder de Deus é liberado por causa da sua palavra dentro de você. Não importa o que está acontecendo... Sim. Vamos lá. Vamos lá.